Como era a Jaque na infância? Como era essa relação sua com sua família, com sua mãe, com a fé? Isso nasceu desde muito pequena ou foi despertando ao longo dos anos? Toda a minha família é cristã. Eu nasci e fui criada na Congregação Cristã do Brasil. Então, minha semana, meu fim de semana sempre era indo na igreja, cantando os louvores. Era essa rotina que eu amava e que eu era muito conectada com a igreja. Era uma criança bem serelepe, mas minha mãe falava que eu era muito focada também nas coisas que eu queria. Ela desde pequena falava. Hoje, às vezes, eu nem lembro. Ela fala, minha filha, lembra que lá na infância você falou isso? Que você ia conquistar o seu espaço, que você ia morar sozinha, que você ia ter as suas coisas? E olha isso, tudo que está acontecendo. Olha só. Então, a palavra de Deus... E ela sempre apoiando também. Muito, muito. A minha mãe, ela é de uma sabedoria. E eu falo, que Deus me abençoe. Eu tenho um terço da sabedoria que a senhora tem. Porque, diversas vezes, o pai, eles sempre querem, os pais, eles querem proteger. Porque já tem o conhecimento, já sabe o que dá certo e o que não dá. Então, muitas vezes, tem um excesso de proteção que acaba não só limitando o filho, mas, às vezes, é bom dar uma quebrada na cara para saber o que tem que fazer. E falar, ó... Que é muito mais fácil a gente aprender. Não é que o pai quer que sofra. Mas, quando a gente aprende na dor, é difícil repetir. Sim, é porque a gente se convence, né? Sim, então... A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito sábia, assim, de falar... Filha, segue seu coração. É... Você tem que fazer o que te faça feliz. Independentemente da sua escolha, eu vou te apoiar. Teve um momento muito delicado da minha vida, que foi quando eu tinha recém-ganhado o Miss Brasil, que era algo que mudaria completamente a minha vida e a vida da minha família. E eu pensei por um instante, 12 horas, mais ou menos, assim, o dia todo, eu pensei em desistir. Antes do Miss Brasil? Quando eu ganhei o Miss Brasil. Pensou em desistir do quê? Da carreira? De ser a Miss Brasil. Eu ganhei o Miss Brasil... E não queria, tipo, ter o legado do Miss Brasil, assim, seguir com o título e... Mais ou menos, né? Como assim? Como ganhei e não queria ganhar? Já tinha ganho. Então... Me explica isso. Eu ganhei o Miss Brasil, só que eu tava num relacionamento que não me apoiava. Sim. E como... Um dia que eu ganhei o Miss Brasil, ele falou, ou você é Miss Brasil... Ou você é... Ou você é minha namorada. Ah. E eu tinha recém-perdido o meu pai. Então, eu depositei nele um amor até paterno, hoje eu enxergo, que foi isso. Que eu era... Que na minha cabeça eu não podia perder ele, que eu já tinha perdido o meu pai. Era uma figura que te trazia uma certa segurança, talvez, né? Segurança masculina, assim, do seu lado. Hoje eu enxergo isso. Sim. E eu lembro que eu entrei no quarto chorando, assim, desesperada. E falei, mãe, não vou ser a Miss Brasil, porque eu não posso perder essa pessoa. Ela colocou minha cabeça, assim, no colo dela. Eu chorando, chorando. E ela falou, filha, faça o que o seu coração mandar. E eu penso, se fosse, eu já ia dar três tapas na minha cara e falar, minha filha, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Olha o que você tá fazendo. Isso vai mudar não só a sua vida, mas a nossa também, só que ela é super calma. Faça o que o seu coração mandar. Eu irei te apoiar. Até hoje eu brinco, eu falo, mãe, que sabedoria, hein? Porque eu... Acorda pra vida. E você soube ali, entendeu o que o seu coração falava? Porque muitas vezes quando a gente deixa, né, a emoção ou o próprio relacionamento tomar conta das nossas emoções e falar mais alto no que a voz de Deus, a gente se confunde. Eu sei porque eu já mesmo já fui confundida. Quem aí já não, né, teve um relacionamento que achou que era o amor da vida porque tava lá iludido e tava com aquele sentimento, aquelas emoções à flor da pele. Muitas vezes um relacionamento que nem era tão positivo assim, depois de tempos a gente passa a enxergar. Mas na hora você teve também essa sabedoria, você soube acalmar e ouvir o seu coração? Como foi? Foi oração, né? Eu brinco, mas é a pura verdade. Até quem me acompanhou no reality viu que sempre que aparecia algum momento muito delicado, eu orava, eu começava a jejuar. O pessoal falava, ah, eu estava meditando, não, eu estava orando, eu ia pro reservado que era onde a gente tinha mais liberdade. E aí eu lembro que eu não dormia essa noite orando e falando, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me discernimento pra eu escolher o melhor caminho, porque tudo na vida é feito de escolhas. E aí eu decidi que eu seria, consegui, né, reverter toda a situação. Como você sentiu que, qual era a vontade de Deus ali? Porque nunca foi o meu sonho ser, trabalhar no mundo da moda. Me enrolei aqui. Nunca foi o meu sonho trabalhar no mundo da moda. Eu cursava faculdade de engenharia agrícola e mental em Rondonópolis, não UFMT, e meu sonho era ser engenheira. Nunca quis nada disso de televisão, de desfile, de nada. E quando viram essa moça linda, alta, magra, espontânea, falou, é ela que vai representar a gente, porque a gente vai, né, ela tem potencial. Foi assim? Foi meu pai. Eles já me convidavam há bastante tempo, os coordenadores de concurso já me convidavam há bastante tempo, e eu nunca aceitei. O meu pai era aquele pai, assim, que levava a fotinha da filha na carteira, mostrava pra todo mundo, falava, filha, você ainda será reconhecida pela sua beleza. Eu ainda vou te ver nos outdoor, ainda vou te ver nas capas de revista. Então, ele sofreu um AVC, e antes dele falecer, ele falou, filho, papai não estará aqui pra te aplaudir de pé, mas independente do lugar que eu esteja, eu estarei muito feliz, porque você ainda será reconhecida pela sua beleza. E aí, após o falecimento dele, me convidaram pra representar o Miss da minha cidade, que é o Miss Rondonópolis. E aí eu lembro que eu orei, e quando eu finalizei a oração, eu falei assim, pai, não serei reconhecida como a mais bonita do nosso país, mas serei reconhecida como a mais bonita da nossa cidade. Participei do concurso, foi... Foi meio que por ele, assim, pelo desejo dele. Eu até falo que eu entrei no mundo Miss pelo desejo do meu pai, e ao decorrer de toda a minha trajetória, eu descobri a minha paixão pelo mundo Miss, pela moda. E... Cá, mas foi Deus, em cada instante, assim, da minha vida, tudo, tudo. Por isso que eu falo que a gente sonha, a gente almeja, e muitas vezes o nosso erro é pedir coisas limitadas pra Deus. Porque Deus tem um propósito tão grande pra nossa vida. E quando eu consegui enxergar isso, eu parei de... Comecei a pedir mais, pedir coisas grandiosas mesmo. Mas, nossa, como você sonha? Não é que eu sonho muito, não. É porque o meu Deus, ele é grandioso. E se eu estou aqui e eu falo, Senhor, me use como instrumento da tua palavra. Me use como instrumento de Deus para que eu possa alcançar mais vidas, para que eu possa levar o seu amor, levar a sua palavra. Então, Deus é grandioso. Às vezes a gente fica tão limitado, assim, não só no pedir. Que eu acho que também o nosso erro é pedir demais e esquecer de agradecer e valorizar o que nós temos. Mas em tudo. Tudo, assim, que na minha vida é mil vezes maior do que tudo que eu imaginei. Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.